Olá pessoal, como estão vocês? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta, pessoal, aqui na casa de Dona Maria da Conceição e Seu José. Estamos chegando aqui na casa deles, para contar, para levar uma novidade boa, uma notícia boa para a família. Então, temos uma notícia boa para essa família aqui, pessoal. Qual será essa notícia? Não sai do vídeo que você vai ficar sabendo qual notícia nós temos para Dona Maria da Conceição e Seu José. Estamos chegando aqui agora, pessoal, na casa deles e vamos contar, vamos contar essa notícia para eles, né? Vem com nós aí, vem com nós. Um abraço a todos vocês. Chegamos, pessoal, chegamos aqui em Dona Maria da Conceição. Vamos dar essa notícia para ela, pessoal, vamos dar. Então, vem com nós aí, vamos lá, vamos lá. E aí, garoto, como é que está? Beleza? Dona Maria? Oba! Como é que estão vocês? Estão bem, podem cá. A família está completa aqui, pessoal. Dá licença, Dona Maria, está reunido aqui. Dona Maria e Seu José, como é que estão? Agora todos estão em casa, domínio? É, está todo mundo. Estão todos aí reunidos, né? Estão, só está melhor porque hoje eu amanheci com a minha coluna doente demais. Não fiz nada dentro de casa, está um pouco de manteiga, mas fácil mesmo. A coluna está doendo? Doendo. Tem problema de coluna? Tem. Dona Maria? Tem problema de coluna, de osso, tem problema de tudo. E é? Tem. E esse, pessoal, é Seu José. Seu José Francisco, como é o seu nome completo? Seu José Francisco da Silva. José Francisco da Silva, Seu José da Silva, né? É, Seu Senhor. É nascido e criado aqui mesmo, Seu José? Só é, só aqui na Paraíba mesmo. Aqui, mas dessa cidade aqui, desse local aqui? É, daqui mesmo, é. Daqui, né? É, Senhor. E Seu José, como é que está? O senhor ficou sabendo que nós vim aqui ontem, né? Sobe. Nós vim aqui ontem, gravou um vídeo, lançou. E nós já temos novidade para vocês, já. Já para o Vandeu. Já temos, pessoal. Já temos um inscrito lá do Rio de Janeiro. Entrou em contato com nós. E já fez, pessoal, uma doação de dois mil reais para comprar. Na verdade, dois mil não dá, né? Mas dá para dar o início. Para comprar um lotezinho para vocês. Quer dizer, é uma espécie de uma vaquinha, pessoal. Então, ela falou. Nenê, eu não consigo comprar o lote sozinho, mas eu consigo ajudar com dois mil reais. Então, pessoal, já temos dois mil reais para nós comprar o lote para a família aqui. Aí, Senhor José. Nessa região aqui, o senhor sabe mais ou menos o valor, valores de lote, assim. Tem uma ideia? Sei não, senhor. Sei não. Sem dizer não, senhor. Não sabe, né, Senhor José? Não, sei não. Depois nós vamos ver isso aí, pessoal. Vamos ver quanto custa um lote aqui na região. Enfim. Tudo é novo ainda. Chegamos aqui ontem, né? Exatamente, é. Mas vamos ver isso aí depois. Mas o que é verdade é que nós já temos dois mil reais aqui na conta para comprar um lote para vocês. Quer dizer, os dois mil não dá, mas vai dar uma ajuda, né? Exatamente. Quer dar uma ajuda para comprar um lote para vocês e ou arrumar essa casa aqui, pessoal. Quer dizer, essa daqui não tem mais conserto, não é, Senhor José? Tem não, senhor. Tem não, né? Tem não, senhor. Isso foi reformar quando desterrar ela, quando pensar que não, a reta foi toda doada, hein? É, né, Dona Maria? É, foi toda doada, hein? Que essa cozinha aí, quando ela foi feita, foi desterrada isso aqui, ela ficou assim, se balançando. Cai, mas não cai. Olha a situação aqui, pessoal. Ontem, no vídeo de ontem, eu mostrei aqui a situação. A estrutura da casa está comprometida, pessoal. Não tem, não passa segurança. Enfim, não passa segurança não, né? A gente fica meio... Né, Donilo? Fica meio com medo sempre debaixo dessa casa aqui, não fica? É. Fica mesmo. Tá complicado, né? Vamos mostrar mais aqui um pouquinho, seu José? Pode entrar para dentro. Dá licença aqui para mostrar mais aqui um pouquinho. Eu mostrei ontem, pessoal. Mas vou mostrar mais aqui de novo para quem não assistiu o vídeo de ontem. Exato. Olha. Aqui a casa, ela é repartida em dois... Em duas, digamos assim, né? Tem uma parte que é de avenaria, que depois vamos mostrar. É dois cômodos de avenaria. E o restante é bem antiga de taipa, né? É, senhor. O restante da casa, ela é bem antiga, pessoal, de taipa. Você percebe que já deu o bicho, como se diz, né? Deu o cupim, é. Deu o cupim, ó. Está tudo torto esse negócio aqui, pessoal. É isso mesmo. A escora que segura a linha principal da casa está torta. Está comprometida, pessoal, aqui, ó. É isso. Está tudo comprometido aqui, ó. Está vendo? Está tudo trincado, pessoal, aqui, ó. Você percebe que as paredes estão todas trincadas. Todas, né? É, exatamente. Trincadas. A estrutura está comprometida, seu José. Tá. Tá, não dá? Está comprometida. Nem conserto tem mais. Tem, senhor José, aqui? Tem não, senhor. Não tem mais, não. Conserto é cair, né? Tirar e fazer outra, né? É. Tem que tirar antes que cair em cima da gente, né? Exatamente, é. E aí nós vêm pra cá, seu José, olha. Nós vêm pra cá. E essa partezinha aqui é a partezinha de avenaria, né? É, tá bom. Aqui tá bom, né? É dois cômodos de avenaria, seu José. É, exatamente, é. Dois cômodos de avenaria, pessoal, aqui, ó. Que já foi ajuda, não foi, seu José? Graças a Deus. Foi ajuda de quem? Foi ajuda do prefeito. Foi ajuda do prefeito, não foi? Foi o prefeito que me deu isso aqui, esse material. Deu tudo, material. Foi, deu tudo, deu tudo. Tá vendo, pessoal? Então, então, pessoal, já temos dois mil reais. Tá lançada a campanha aí, ó. A campanha pra nós comprar o lotezinho pra eles aqui. Ou reformar. Reformar, na verdade, seria fazer outro, né? Era. Era. Aí o senhor, eu tava conversando com eles aqui, pessoal, no off antes, que seu José quer reformar essa. É, exatamente. Prefere reformar essa daqui. É, senhor. Só que Dona Maria não quer. Quer comprar, quer pra outro lugar, né, seu José? Dois dias. Olha. Vamos conversar com ela. Tá dois dias. Olha. Eu não sei daqui nada. Olha como que tá a parede aqui, pessoal. Ela é uma mistura de... É mista, como se diz, né, pessoal? É de tijolo baiano, tijolo furado e taipa, né? Tudo misturado, né? É tudo misturado. É tudo misturado essa casa, né? Seu José tava falando que ele quer, que ele prefere reformar essa. Na verdade, teria que derrubar essa daqui da frente e fazer, dar continuidade na de trás ali, né, senhor José? Exatamente, é. Porque essa parte da frente não tem como recuperar mais, não, pessoal. Essa daqui, ó, tá dando ficada mesmo. Essa não tem conceito mais, não, senhor José. Tem que tirar ela e dar continuidade na de trás ali, né? Exatamente, é. Porque essa daqui, como se diz, já era, né? É, irmão. Só que Dona Maria, Dona Maria queria em outro lugar, em outro lotezinho, em outro lugar. Era, eu, olha, há muitos anos que eu já vim, já vim pertencendo, assim. Se eu pudesse, eu já tinha meu localzinho fora. Porque eu já tô cheio de que tá morando no Cadizinho. Essa terra aqui, lembrando que é do seu pai, né, senhor José? Exatamente, é meu também, né? É verdade. Eu trabalhei pra comprar. Verdade, né? É. Da família do seu José. É. Aí, Dona Maria queria outro lote em outro lugar, pessoal. Aí, eles vão conversar aí e vão entrar num acordo. E o que der certo pra eles, dá certo pra nós. Dá tudo, pra nós dá tudo certo no final das contas. Eu queria fazer um grande pra mim, né? E, aí, seu José, com esse dinheiro que já entrou, dois mil reais, que a menina mandou pra comprar, pra dar uma entrada no lote, né? Sim, senhor. Daria pra fazer alguma coisa aqui já, não daria, seu José? Exatamente, é, senhor. Daria pra comprar alguns tijolos já, né? Um milho de tijolo é seiscentos reais, quinhentos e cinquenta. Então, daria pra comprar uns dois milhos de tijolo, alguns sacos de cimento e começar já, né, né? Exatamente. Já daria pra começar, pessoal, olha. Dona Maria, já daria pra começar a casinha aqui. Não era, rapaz, não é isso. Eu tenho minhas cisternas aqui, muitas cisternas eu tenho aqui mesmo. As cisternas tão boas, não tá vazando, não? Tá não, senhor, tá boa. Então, todas boas. Graças a Deus. Tá, só que caiu a laje dela. Ah, é só fazer uma laje, né? Caiu a laje dela e tá comberta de teia. Mas as teias, é, muita, muita coisa. Lagartixa e tal, né? Entra barata a lagartixa, né? Aí eu não tive condição também de fazer a laje, né? Aí comprei com teia. Só pra laje tá aberto. Então, pessoal, temos aí dois mil reais na conta pra reformar ou comprar um lotezinho. E aqui tá um impasse. Seu José quer reformar isso daqui e Dona Maria quer que compre o lote em outro lugar. Eles vão entrar num acordo, vão conversar e vai falar pra nós. E o que eles decidiram aqui? É, eu quero aguentar a linha que todos fizerem. O que eles decidiram aqui dá certo pra nós, dá tudo certo aí. E o vaqueiro, derrubou o boi ou não derrubou? Derrubou não. Derrubou o vaqueiro. É o vaqueiro, né? Que de nós ver o vaqueiro tinha... O boi que derrubou ele. Tinha aí, o boi que derrubou ele, teu irmão tá dizendo. Tu mora aqui, é vaqueiro? Tu é o filho de Dona... Qual que é teu nome? Danielso. Danielso. E tu mora aqui, né, Danielso? Tu mora aqui, ó. A casinha também é minha pré-cara também, né, Danielso? É. Minha sofridinha também, né? Então, pessoal... Aqui eu vou mostrar aqui a Dona... A Dona Maria da Conceição aqui pro fora aqui, ó. Já temos aí uma... Uma boa ajuda aí, pessoal. Uma boa ajuda. Tá vendo aqui, ó? Olha só. Tá vendo aí, ó? Temos uma boa ajuda. A cozinha dela é essa daqui, ó. Já dá pra começar. Daria pra começar. Mas Dona Maria não quer. Quer ir em outro lugar. E seu José quer aqui mesmo, porque aqui é a terra do pai dele e tal. E eles vão conversar por aí, ó. Aí, ó. Tem as galinhazinhas. Tudo por aí. Bora, Danielso? Aí a gente vai entrar por aqui pra mostrar a cozinha dela de novo aqui. Pra quem não viu. O que eu achei da hora foi a organizaçãozinha aqui, ó. As linhas no lugarzinho. Os lugares do tempero no lugar do tempero, né? As panelas tudo bem organizadazinha. Raçãozinha aqui pros animaizinhos. Tudo bem organizaduzinho aqui, ó. Os pratozinhos no lugar. Os copos aqui. Acabado de almoçar. Ainda falta lavar a louça aqui do almoço. Mas tudo bem organizaduzinho, pessoal, aqui. Tudo bem organizaduzinho. Aí aqui, o que nós faria? Aqui nós faria uma reforma nessa estrutura aqui. Já emboçava, né? Essa estrutura que já tem aqui. E fazia mais um... Mais a... Como se diz? Uma parte ali pra frente. Dava continuidade, né? Porque aqui foi feito só dois cômodos aqui, ó. E parou, né? Então tirava aquela parte ali de taipa. Tirava, né? E dava continuidade nessa parte aqui, ó. Aí ficaria show. Mas eles vão decidir aí, pessoal. Tem que... Eles vão... Eles vão decidir aí. Vocês vão decidir, né, seu José? Sim, exatamente. Se eu fizer. Vão decidir. Aí o que vocês decidirem, vocês me avisam aí. Tá legal. Que dá tudo certo, pessoal. Dá tudo certo. Eu quero terminar de fazer o meu restinho de casa. Eu tenho a maior vontade do mesmo mundo. É isso. Se fizer o restinho aqui, tá bom. Poxa, mais viz, Maria. É um ouro pra mim. É só o ouro. Que nem diz a dona Maria Socorro. É um ouro. Dona Maria Socorro é uma mulher que nós estamos ajudando. E ela fala só o ouro. O pessoal gostou. A senhora José ainda toma água de pote, como se diz? É, mas tem nome de Rosalía. É mesmo, seu José? É só pra você ouvir. Ó. Água de pote. É fresquinha, né, seu José? Não erra, mas é bom demais, viu? Eita. Água de pote, hein? Ó o ouro aqui. Vem aqui. Nós arrumamos um bumbinho aqui pra trabalhar, ó. Enche o d'água. Ah, é no... É o cabaço. O cabaço. O antigo cabaço. E tem que ser tapado com... Com sabugo. Com sabugo. Pra ser tradicional, né? E aí, amor? Vai, tá? Pra manter a tradição. Amanhã nós vai ver o lá. Põe o pé do barracão aqui lá. E é? É. Amanhã você vai trabalhar? Vou, cheio d'água. Aí encheu o bichão e vai trabalhar pra lá. Aí tá. Foi no fogo, uma golada, né? É, é isso mesmo. Que mantém frio, né? E aí, amor? É. Ó onde tá ele balançando ali, ó. Eu tinha dois, deu um réinha por lá. E o réinha lá foi lá pra tá correndo lá. É maior do que isso aí. Isso aí é seis litros d'água. Eita! Não! Apoio, seu Guzé, muito obrigado. De nada, meu filho. Vocês vão conversar aí. Um abraço a todo mundo que estão, que assistiram esse vídeo. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se é assim. Deus nos permitir, né, dona Maria? Se Deus quiser. Se Deus quiser, né, seu Guzé? É, exatamente. Um abraço, pessoal. Até mais. Amém.